Música Meu nome é 327-800-9 A minha parede tem um poste da Magda Control Meu colega de cela barba nele todo dia Estão afogando meu mano na fial Eu tô beijolado, só porque eu batei o meu pai Eu tô beijolado, só porque eu escuprei minha irmã Eu tô beijolado, só porque eu beijei meu cachorro na boca Eu tô beijolado Música Ah, quando olha aí minha calça jeans Tô beijolinho jurando meu fim Fiz uma knife com uma colher Eu entrei malandro, vou saindo até ao Eu tô beijolado, só porque eu matei o meu pai Eu tô beijolado, só porque eu escuprei minha irmã Eu tô beijolado, só porque eu beijei meu cachorro na boca Eu tô beijolado Yeah, beijolado, beijolado Música No meu braço tem uma tatuagem Eu gostei do céu, mas tem uma tatuagem Eu gostei do céu, mas tem uma tatuagem Eu gostei do céu, mas tem uma tatuagem Aqui dentro do negócio da russa No marco bobeira vem tudo de cruço É, eu tô beijolado, só porque eu matei o meu pai Eu tô beijolado, só porque eu escuprei minha irmã Eu tô beijolado, só porque eu só peguei meu cachorro na boca Eu tô beijolado Eu tô beijolado, só porque eu só peguei meu cachorro na boca Se torna seu site se estivesse em um inanもsei Se torna seu dano entre o mundo e a suara dia a domina Associação eceis Obrigado.